E hoje eu vou trabalhar com você com matemática do zero, matemática básica que cai na prova do ETE-PE integrado, matemática. Beleza? Então assim, se você ficar até o final, você vai ver muitas dicas aqui hoje na parte de trigonometria, que você talvez está vendo aqui na tela. Aqui tem a tabelazinha que eu vou mostrar para vocês como é que muda essa tabela bem rapidinho e depois como que resolve também cada um. Eu vou fazer essa série aí, tá, de matemática do zero, para ajudar vocês a estar vendo a prova do ETE. No canal tem várias questões do próprio ETE, prontas, que caíram na prova, e a partir de hoje eu vou trabalhar também com questões básicas. No caso, quem tem dificuldade na parte de matemática, principalmente o pessoal da rede pública, que não está anual ou que tem dificuldade ao acesso ao ensino, hoje eu vou estar mostrando a vocês aqui como resolver de modo bem prático e fácil as questões que possam cair na prova do ETE. E se cair esse tempo de assunto aqui, você vai ficar sabendo tranquilamente. Eu sou o professor Marcos Tove, do canal Matemática BZMT, e espero você até o final aí, para pegar todas as dicas aí que eu posso estar passando para vocês. Beleza? Vamos para o vídeo. Primeira coisa que eu vou separei para vocês aqui, na parte de trigonometria, deixa eu pegar aqui uma corzinha diferente para a gente trabalhar com ela, vou pegar o vermelho, certo? E você vai ter que montar essa tabela aqui trigonométrica, no caso, na parte de relação ao trigonométrico, tríngulo retângulo, né? Então, aqui eu tenho seno, cosseno e tangente, tá? As questões do ETE cobram muito questões de trigonometria. Também está a tabelazinha aqui. Já mostrei em outros vídeos para vocês também, é um pisozinho para vocês trabalharem com trigonometria. Então, vamos mostrar aqui hoje para vocês como montar essa tabela. Primeiro lugar, você pegou a prova de vocês na prova do ETE, vai atrás lá da prova onde vem a parte branca, algo melhor. A parte do ETE não tem prova, esqueci disso, foi mal. Mas aí vocês vão ganhar um papelzinho, os papéis que vocês anotam nas fórmulas direitinho, pequenininha lá, para vocês não esquecerem na hora da prova, antes de vocês começarem, tá? Então, tem que ser rápido, porque você só tem uma hora de prova. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, você vai fazer assim, ó. Um, você vai colocar só um. Dois, três. Um, dois, três. Repete. Três, dois, um. Um, dois, três. Três, dois, um. Tudo sobre dois. Tudo sobre dois. Fica fazendo isso várias vezes, porque você pode decorar. Um, dois, três. Três, dois, um. Tudo sobre dois. Raiz aonde não tem um. Tem um aqui? Tem. Então, não serve. Então, aqui tem um. Não tem. Então, ó. Aqui. Raiz aqui. Raiz aqui. Aqui tem um. Não serve. Certo? Então, repetindo. Um, dois, três. Três, dois, um. Tudo sobre dois. Raiz aonde não tem um. Morreu. O outro. Tangente. Tangente é três, um, três. Divide o primeiro por três. Raiz aonde tem três. Segue a sequência. Um, dois, três. Vou botar aqui de novo. Um, dois, três. Três, dois, um. Tudo sobre dois. Raiz aonde não tem um. Tangente. Três, um, três. Divida o primeiro por três. Raiz aonde tem três. Então, montou a tabela trigonométrica. Montou isso aqui. Agora ficou fácil. Vou pegar uma questãozinha aqui. Eu vou colocar para vocês aqui. Vou pegar um triângulozinho aqui. Bem simples aqui. O triângulo retângulo. O tempo tem um ângulo de 90 graus. Beleza? Vou colocar aqui um ângulo de 30. E vou colocar aqui. X. Vou colocar aqui 20. Certo? A outra dica que eu dou para vocês aqui. Para vocês decorarem também. É na parte de seno. Cosseno. E tangente. Tangente de qualquer ângulo. Vou colocar o igual aqui. E aqui é uma fórmula também para vocês decorarem. Isso que eu vou fazer lá em cima. Então, você vai fazer assim. Seno, cosseno e tangente. Então, você vai colocar lá. Ca. Co. Ca. Co. Ca. Co. Ca. Ri. Ri. Co. Ca. 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 Ri. Ri. Você já montou. O seno é o cateto oposto. Co. Ca. Co. Ca. Ri. Ri. Aí você vai fazer assim. O seno é o cateto oposto que está de frente para ele. E a hipotenusa. Que é o maior lado do triângulo. Cosseno. Cateto oposto. Hipotenusa também. Tangente. Cateto oposto. Cateto adjacente. Eu vou explicar o que é isso aqui agora. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho. Quando ele faz esse Lzinho aqui. Esse L. Eles são catetos. O ângulo de 30 graus. Ele está olhando para o X. Quem está abaixo do 30 é quem? O Y. Então, quem está de frente é o oposto. O oposto. Então, o adjacente é qual? Que está de lado. É lógico isso, tá? Se o 30 vai passar aqui em cima. Quem seria o oposto a ele? Seria o Y. O adjacente seria quem? O X. O maior lado do triângulo. Que é essa reta que está aqui. É seno. É chamado de hipotenusa. Ele está de frente. É algum ângulo de 90 graus. De frente a algum 90 graus. Então, você baseia por isso. Fez o L. A reta que passar é hipotenusa. Então, cateto oposto. Hipotenusa. Cateto oposto. Hipotenusa é quem? É seno. Então, você vai para cá. Seno. Deixa eu colocar aqui. Seno de que ângulo? 30 graus. Então, aqui está dentro do triângulo. Ele vai ser o quê? Quem é que está de frente para o ângulo? Vou apagar esse Y aqui. Quem está de frente para ele? Ele é X? Então, X. Quem está na hipotenusa lá em cima? É o 20. Certo? Aí, vamos para cá. Seno de 30. Então, você vai olhar aqui na tabela. Seno de 30. Qual é a linha do seno nessa linha que trinou do seno? Então, seno de 30 equivale a quanto? Meio. Você vai substituir isso aqui por meio. 1 sobre 2. E vai ser igual a X sobre 20. E agora, você vai trabalhar meio pelos extremos. 2 vezes X. 2X. 1 vezes 20 vai dar 20. X vai ser 20 dividido por 2. Então, eu posso falar a você que o meu X é igual a 10. Certo? Acabou a questão aqui. Só que tem um pequeno detalhe aqui, tá? Vou mostrar uma cita aqui para vocês. Vou botar aqui, ó. Bisú do professor Marcos Torres. Bisú MT. Ó, bisuzinho aqui. Eu já mostrei em outros vídeos isso. Vocês vão fazer assim, ó. A hipotenusa é 20. Para você encontrar o cateto, é só pegar a metade. A metade de 20 é quanto? 10. É o que eu achei aqui, ó. Certo? O número que tiver aqui, sim, você pega a metade. É o próximo. E quem seria esse aqui de baixo? O de baixo seria ele próprio, sempre acompanhado de raiz de 3. Sempre, tá? 20. A metade dele é quanto? 10. Qual é a metade de 10? Qual é a metade de 20? 10. O outro é 10 acompanhado de raiz de 3. Beleza? Isso aí quando for sendo de 30. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quando aparecer um outro triângulo, nessa situação aqui, você vai fazer o Lzinho aqui, 90 graus. Vou colocar aqui X. Vou colocar aqui 30. Certo? E eu vou dizer a vocês que aqui, ó, vai ser o ângulo de 60 graus. Não vai ser mais 30, 60. Vamos fazer como agora? Mesma coisa. Tem alguém de frente para esse ângulo? Não. Quando não tem, ele é adjacente. Então, adjacente. Já sei que esse aqui é o maior hipotenusa. Quando for adjacente hipotenusa, é o quê? Ad adjacente hipotenusa é o cosseno. Então, vamos lá. Armar. Cosseno. Certo? De que grau? 60 graus. Então, adjacente é quem? Quem está de lado. Quem está embaixo? É o 30. Quem está lá em cima é o X, que é a hipotenusa. Tem que gravar do jeito que está lá na fórmula. Agora, vamos para o cosseno. Cosseno de 60, pela tabela. Cosseno de 60. Cosseno é aqui do meio. Cosseno de 60, que vale a quanto? Meio. Então, vamos substituir aqui. Cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2. Vou repetir o 30 sobre X. E vou trabalhar a mesma coisa para os extremos. 1 vezes X vai dar X. 2 vezes 30 vai dar 60. Certo? E acabou. Uma aceita agora, o bisu. Você viu o quê naquela hora? É que quando eu tiver a hipotenusa, eu tiro a metade para achar o cateto. Se eu tenho o cateto, como é que eu faço para achar a hipotenusa? Eu dobro. O dobro de 30 é quanto? 60. Beleza? Quando você tiver o cateto, você dobra ele para achar a hipotenusa. Quando você tiver a hipotenusa, você divide ele por 2 para encontrar o cateto. Isso é outro macete. Vou usar agora sendo tangente, tá? Vamos lá. Na tangente, vou pegar um outro caminho aqui. Assim, agora o triângulo invertido. Invertido, vou colocar aqui onde é 90 graus. Vou colocar aqui X. Vou colocar aqui 30, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho 60 graus. 60 graus vai ficar como? Não, vou botar 45, né? 45. Porque eu vou refletir com os 3 já. Então, cateto oposto. Cateto adjacente. O oposto sempre que está de frente, né? O oposto é que está de frente. E o adjacente é que está embaixo. Hipotenusa eu não tenho. Toda vez que quando eu não tiver a hipotenusa, automaticamente eu já sei que eu tenho uma tangente. Não teve hipotenusa, eu tenho tangente. Então, tangente de quanto? 45 graus. Quem é o cateto oposto? O oposto é 30. Como está de frente, o 45 aqui, ó. Está de frente, tá? De frente aqui, ó. Então, de frente vai ser 30. E quem é o adjacente que está embaixo? Que é o x. Quanto é a tangente de 45? Vamos ver pra cá, ó. Tangente de 45 é igual a quanto? 1. É só olhar na tabela. E essa tabela você faz no começo da prova, antes de você começar. Vai ser 1. Vai ser igual a 30, sub x. Vou colocar 1 aqui embaixo e vou trabalhar meio para os extremos, ó. 1 vezes x, x. 1 vezes 30, 30. Então, já sei que o valor vai ser exatamente 30. Beleza? Toda vez que a figura daqui, ela for 45 graus, a medida daqui é igual à medida daqui. Só não é igual a essa medida daqui. Desculpa. Exatamente, a medida daqui, tá? Aqui não. Toda vez que o cateto for 45 graus, a medida de um é igual à medida do outro. Aí você não perde tempo também, tá? Vou fazer mais uma só pra te finalizar aqui. Então, aqui, ó. Sendo 60 graus, eu vou trabalhar assim. 40, e aqui eu vou colocar ela sendo um Y. Vamos lá. Cateto oposto é quem? 40. Cateta adjacente embaixo é o Y. Já sei que é tangente de novo. Tangente de que graus agora? 60 graus. Quanto é o cateto oposto? 40. Quanto é diferente? Quanto é adjacente Y. Certo? Então, vamos lá. Tangente de 60, vamos olhar na tabela. Tangente de 60 aqui embaixo. Tangente de 60 é quem? Raiz de 3. Tangente de 60, raiz de 3. Vou colocar lá. Vai colocar raiz de 3, vou colocar aqui de lado. Raiz de 3 igual a 40 sobre Y. Vou colocar o 1 aqui embaixo e vou trabalhar meio para os extremos. Vai ficar assim. Raiz de 3 vezes Y. Raiz de 3, Y. 1 vezes 40, 40. Aí, Y é 40 dividido por raiz de 3. Certo? Ficou assim. Vou trazer aqui para cima. Vou pegar isso aqui e vou trazer aqui para cima. Vai ficar aqui. 40 sobre raiz de 3. Preste atenção. Toda vez que aqui embaixo da raiz, o denominador tiver raiz, eu tenho que racionalizar. Como é que eu faço isso? Eu pego essa raiz aqui embaixo, eu subo com ela e desço com ela. É copiar e colar. Você pega a raiz de 3, sobe com ela e desce com ela. E agora é só multiplicar. 40 vezes raiz de 3. 40 raiz de 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, ficou aqui raiz de 9. Então, vai ficar repetindo. 40 raiz de 3. Sobe. Raiz de 9 é quanto? Fecha. E aqui, acabou minha questão. Então, eu posso falar para você que o valor de y é igual a quanto? 40 raiz de 3, sobe 3. Certo? E aqui, finalizou a questão. Vocês pausam o vídeo bem direitinho aí, com calma. Você vê as dicas que eu dei para vocês aqui no referente à trigonometria, sendo cosseno e tangente. Essa tabelazinha aqui vocês fazem logo antes de começar a prova. Vou fazer bem rapidinho lá com a tabela. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, tudo sobre 2, raiz aonde não tem 1. 3, 1, 3. Divido o primeiro por 3, raiz aonde tem 3. Decorou a tabela? Beleza, vem para cá agora. Seno, cosseno e tangente. Vai tracinho, 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 então vai. Coca, coca, ri, ri. Coca, coca, ri, ri. Já decorei. Seno é cateto oposto de hipotenusa, cosseno. Cateto adjacente de hipotenusa, tangente. Cateto oposto de cateto adjacente. Lembrando que cateto oposto é o que está de frente para o ângulo. Cateto adjacente é o que está embaixo. A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Colocou esse prato que vocês não vão errar mais questão de trigonometria. Beleza? Se você já gostou, se inscreve no canal para estar acompanhando novos vídeos que estão lançados para vocês. E deixa o like também se você gostou. E compartilha com o maior do mundo de pessoas para estar ajudando também o canal. E até o próximo vídeo, o vídeo 2 para vocês aí, referente ao próximo assunto que vai vir para vocês também. Tá bom? Segue aí. E aqui em cima tem playlist com questões do próprio ETE, que vai estar ajudando vocês aí também se está bem na prova. Beleza? Assista todas as playlist aí e não esquece de deixar o likezinho assim que você assistir o vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo.